Estou me olhando em curto. Será que eles vão vir? Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque eles estão mortos. Ou não? E é porque os arquivos ainda estão intactos. O que é que eu vou morrer? Eu vou morrer com a nua. Ele está vindo. Parecia muito. Não! Eu vou morrer com a nua. Eu vou morrer com a nua. Eu vou morrer com a nua.